Muito particular Nós vamos jogar agora e depois vamos fazer uma viagem de aproximadamente nove horas E depois vamos passar dois dias a jogar novamente E depois vamos entrar nos dois jogos dos jogadores que nós entendermos Que tem as condições para lutar arduamente e difícil dessa vitória E felizmente que nós não temos só 11 jogadores, temos mais E vamos, de certeza, de certa forma Primeiro, pensar em ganhar E depois logo veremos o segundo jogo, como é que vamos preparar o segundo jogo Mas o grande objetivo é ganhar Até porque quando estamos numa fase destas de qualificação Temos que, ao mesmo tempo, saber que todos os jogos Nós nunca sabemos no final de uma competição qual é o jogo importante E muitas vezes no final de uma fase de um campeonato, de uma fase de qualificação Olhamos para trás e dizemos Perdemos dois pontos ali Perdemos com um adversário direto Mas não há uma receita certa para isto Portanto, uma equipa grande tem que estar sempre pronta para disputar Até ao limite os jogos que vai enfrentar Então, para isso, pode ser no final de uma fase de uma fase de uma fase de um campeonato Ou para a fase de uma fase de um campeonato Como isso acontece, em termos de uma fase de um campeonato Então, desde o começo, nós vamos olhar para essas conversas, com uma visão muito forte, que, quer dizer, vai ser o nosso objetivo, e vamos fazer a fazer isso. Nós, na verdade, nós vamos ficar muito velhinhos, porque nós vamos nos jogar no nosso país e no nosso país. Então, nós vamos ver, quando nós vamos para o Jazeiro, qualquer país, qualquer país, qualquer país, qualquer país, nós vamos ver o país com os candidatos. Nós vamos ver o país com os candidatos. Nós vamos ver algumas coisas. Nós vamos ver alguma coisa, qualquer coisa que ele meram para as cantidades. qualquer coisa, qualquer coisa que eu retiro, uma grande coisa. Então, o senhor é agir. Então, eu vejo um pouco, que não é muito bom para nós. Usar o país, e não tem um dos nossos ruptura. E eu espero, que o outro povo rega o outro, o senhor, ele vai ser. Porque todos nós amados do país A gente quer que a gente tenha um partido de Mocer, e a gente quer que a gente tenha um partido de Mocer, e a gente quer que a gente tenha um partido de África. Então, vamos tomar essa força de vocês.